Música Arbitragem do jogo, estamos vendo aí o Clisaldo de Piazzi, França Clisaldo Luiz Maroja de Piazzi, França O nome completinho do árbitro da Federação Paraibana de Futebol Luiz Felipe Gonçalves e Tomaz Diniz de Araújo, também da Paraíba Os assistentes, o Antônio Lima é o quarto árbitro da Federação Cearense Autoriza o árbitro, saída do Salgueiro Última rodada do Grupo D Alexson, voltou coveirinha, deixou o Juninho pra trás O Juninho tentou do carrinho E o árbitro entendeu que foi faltosa essa carga do Juninho Os profissionais gostam, mas eu como jogador de pelada adoro jogar na chuva Igor, se começar a chover e já estiver na pelada O corte é feito, vai embora Richardson, ele avança para o Ceará, ele vai para o chão A turma aqui na hashtag, dizendo que é aniversário do Sérgio Chino Catrib, confirma isso pra gente, Catrib? Valdo O campo já vai ficando um pouquinho mais... Talvez o Juninho, eu acho que o... O Chamusca ganha aí dois jogadores para jogar na mesma... Sejam diferentes também Com o Juninho, Richardson fica mais um pouco Com o Pedro Ken, Richardson vai mais Então eu acho que tem... Falta em cima do Ricardinho Pega na zaga, remote do Pinho, prepara, vem cruzamento A zaga tira, brigou o Hernandes, mandou para o meio da área, o Pell cochilou O Richardson, bola, viajando para a área, de um lado para o outro Aí ela pingou na mata do pênalti, o Pell, tava ali, calmo, tranquilo, protegendo Ele não viu o Richardson chegar Um para o Ceará, zero para o Salgueiro O Esclay, levantamento, que bola, Felipe Azevedo Gol! Richada na medida do Esclay Condição legal, Felipe Azevedo Manda para a rede Dois para o Ceará Zero para o Salgueiro Essa é para aplaudir, hein, Felipe Rolim Estou aqui um pouco bobo, Jorge, porque... Bola para o Pio Vai levantar É para o Ricardinho, nas costas do Dadá Fez o cruzamento Ah, o gol! Subozão Fulminante! Cruzamento do Ricardinho A cabeçada é forte Ela vai para baixo Entra no cantinho São 13 gols da temporada O garoto tá voando Juninho, 43 Olha o Juninho levantando Bandeira deu impedimento Tupio Assistente 1 é o Luiz Felipe Gonçalves Correia da Paraíba E tava mesmo impedido o Pio Oi, Catrib 8 Olha, trombado Olha o Isaldo ali apertando E o Isaldo fez falta do Felipe Azevedo O Felipe ficou reclamando ali da entrada Fim de primeiro tempo Você tá revendo aí O primeiro gol O gol do Richardson Depois teve gol do Felipe Azevedo Depois teve gol do Arthur 3 para o Ceará 0 para o Salgueiro Intervalo de jogo Para começar o segundo tempo Vamos para o segundo tempo Ele girou Fez a abertura errada E depois a falta cometida em cima Jorge Do Luiz Eduardo Diga Esse vai ser do quarto jogo entre Ceará e Salgueiro na história E o Ceará venceu os outros três jogos Inclusive o Salgueiro foi adversário ao Vinegro Na Copa do Nordeste de 2015 O Ceará foi o grande campeão da competição Voltou na frente Tentou lançar o Luiz Eduardo Tirou do caminho Wesley pegou a sobra E é falta em cima dele Sai do foguete Que sai do pé direito do Pio Juninho Wesley dominou com espaço Com liberdade Ele carregou Ele bate Luciano faz a defesa O Isaldo pegou do companheiro Voltou Ricardinho Pegou no rosto do companheiro Pegou no rosto do Maurício E aí não tem nada de impedimento Presente Presente não se joga fora né Ricardinho Esperou o goleiro cair E fez quatro para o Ceará Zero para o Salgueiro Felipe Rolim É Isaldo Isaldo faz o lançamento Tá valendo ou não tá? Tá, tá, dominou Pedindo um toque de mão hein Isso Vem aí o André Vitor Meio campista O autor Do único gol Do Salgueiro até agora E pro Hernandes Felipe Azevedo Foi tocado hein Falta Aquela Um corpo na frente Olha lá Não vai dar em bola Isso é pra cartão Santa Cruz CRB Vitória E ABC Faltam duas vagas hein Falta em cima do Felipe Azevedo Só falar que não tinha cartão no jogo É bom lembrar o torcedor Que o Ceará pode pegar o Sampaio Corrêa na próxima fase Sorrindo Deixa essa bola pro Richard Só falta Na contenção Então foi isso Saiu o Juninho O Isaldo Sai do meio do campo pra fazer a lateral esquerda Falta em cima do Pio E o Ceará Vai Colocando o número de 10 gols Nesses últimos dois jogos O Esclay Falta Chamou pro drible Fiquei vendo se o Arthur ia mostrar cartão amarelo Mas não Ele tava só pegando spray ali Seria pro Isaldo O cartão Mas não teve não Tá marcado pelo Isaldo Pio do fundo Consegue o cruzamento Tirou o André Vitor Ele tirou pra trás É escanteio É O Arthur saiu pra ir pra área Então tem que ajudar o Pio Vamos ver o escanteio Vamos ver o Pio Levantou Valdo Gol Zero pro Salgueiro Que subida O Valdo tava lá Fiquei me acredito Os zagueiros do Ceará Usando a bola aérea E aí não teve jeito Não teve Pegão pro Luciano 1,90m de altura Felipe Rolim Em cima do Tô até dando uma checada Da minha tabelinha aqui Completa Com todos os resultados Jackson Arthur Opa Entrada forte do André Vitor Eu lembro E envolve um time Um time cearense Não é? Clinic A gente vai rever o momento O Dada não fez a falta Quem fez a falta Foi o André Vitor Mas aí o Dada quis reclamar com o árbitro Reclamou 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 Pronto Tomou o cartão Pediu E reclamou mais Continuou Tomou o cartão e continuou Eu vou dar o amarelo pro senhor lá na suma Se tem hipioca Tem história Não tem mais Pio Ficando fora Quem que vai definir esse sorteio aí É o Bruno Reis? Não Ó o lançamento Impedido 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 O Bandeira levantou Impedimento do Romário Sorteio na CBF Segunda-feira Meio-dia O Bruno Reis Estava lá Vai tá lá Vai tá lá Sorteio que a gente vai mostrar ao vivo Aqui no Esporte Interativo Eu falava aqui do sorteio Eu falava aqui dos classificados E de gente boa Que ficou fora, né? O CSA Finalista do Campeonato Alagoano Um dos grandes do futebol alagoano Ficou fora O Confiança Não conseguiu passar E aí pode dar contra-ataque E o Raul faz a falta Felipe Azevedo Lava ele Opa O André Vitor Fechou a porta, hein? O André Vitor entrou Numa posição mais conservadora Não nesse lance Aí ele foi bem agressivo Mas no jogo Ele não entrou Com liberdade Pra atacar Como ele fez Quando entrou contra o CSA O Putiguaco Dava muita sustentação Ao meio de campo Perdeu o Cássio Ortega Enfim Perdeu alguns jogadores Que vinham sendo titulares Nos últimos anos E que ajudavam os outros times Não Dá pra prever aí O Ceará Desce na Copa do Brasil Pois é E largou o estadual de mão O CSA Aresina Todo o clima Dessa última rodada Três equipes brigando Por duas vagas E o lançamento Pro Ricardinho Mas já tinha impedimento Ele e mais alguns impedidos Depois da turma do Ceará Zero para o Salgueiro Zero para o Salgueiro E foi o último lance do jogo Na Arena Castelão É fim de jogo Tchau 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 Tchau